Conhecida pela exuberância das montanhas, a Serra da Mantiqueira é o principal roteiro turístico escolhido por quem quer desfrutar de passeios inesquecíveis e de quebra, ainda estar o tempo todo rodeado por cenários encantadores. O clima frio e o solo úmido tem atraído produtores rurais que estão em busca de ampliar a vasta herança gastronômica da serra. É o caso dessa plantação de uvas que nossa equipe foi conhecer em São Bento do Sapucaí. Um sonho familiar que hoje se tornou uma realidade. Em 2005, quando eu vim para a região de São Paulo, o meu irmão me chamou para a gente montar e plantar videiras. Ele falou que tem um sonho de plantar videira lá no baú. Eu falei, poxa Marco, mas não temos nenhuma referência na região, não tem nenhum viticultor lá, não temos nenhum tipo de uva de vinho aqui na região. Na verdade, não tem nem uva de mesa na região, que dirá de vinho. E aí, então, plantamos em 2005, 4.500 pés de Cabernet Franc, Sauvignon e Merlot e um pouquinho de Sirrá. E fomos trabalhando com elas em aproximadamente 2012. Nós percebemos que tinha muita qualidade a uva, sabe? O vinho que estava vindo dela era um vinho fino, era um vinho altamente qualificado. E aí, esse ano, nós expandimos mais um pouco, plantamos mais 30 mil videiras esse ano, de outras variedades, né? Para que a gente tenha um portfólio de produtos que atinjam aí todos os gostos, né? Dos amantes do vinho, né? Dos apreciadores aí. O processo de cultivo da uva exige paciência. O tempo define o sabor. O Guto nos convida para um passeio pela plantação. E a cada parada, uma explicação do cuidadoso trabalho. Nós precisamos de maturidade da planta para conseguir ter uma uva de qualidade. Então, essas vites viníferas, né? Essas uvas dessa variedade, elas têm maturidade a partir do quinto ano. Então, a gente planta, cuida por cinco anos para começar a colher uvas de qualidade após esse quinto ano. A área de 85 hectares de terra equivale a 30 campos de futebol. 60 mil pés de uva já foram plantados. E para a colheita de inverno deste ano, 30 toneladas devem ser colhidas. Nós temos aí uma produção que vem forte em janeiro, fevereiro e março, que ainda é calor e chuvoso. Ela vai florescer. E aí, quando é abril, maio, que ela começa a entrar em processo de dormência já, ela já está com a fruta granada e aí ela entra no processo de maturação. Aí, esse processo de maturação que vai ser em junho, em julho, ela vai ser no período seco, porque o nosso inverno aqui é mais seco. E aí, nós temos concentração de briques e taninos, que é o teor de açúcar, que esses açúcares que se transformam em álcool na fermentação. Para a gente ter um álcool, um teor de álcool bom, para ter um vinho de qualidade, para ter um vinho fino. E aí, nós temos uma uva com altíssimo nível de qualidade. Colhemos ela em julho, normalmente na segunda quinzena de julho, as tintas. E na segunda quinzena de junho, as brancas. O processo dura aproximadamente 180 dias, entre a poda e a colheita. Um processo feito manualmente, e quem entende bem desse assunto é o Odair, que já está há 20 anos aqui no Viedo. Odair, explica para a gente por que dá importância desse processo manual aí, de cada cacho. A limpeza dele, não vou se pôr manual, né? Que tem furo de passarinho, tem que tirar a fura dos passarinhos e selecionar. O selecionamento, principalmente, é na roça. Entendeu? Seleção na roça para chegar na vinícola com a uva mais sadia possível. Isso define também o... Define a qualidade dela no final. O processo de cultivo até a colheita é feita por 15 funcionários. Daqui, as uvas percorrem 150 quilômetros, onde serão processadas. Etapa que é feita em Caldas, estado de Minas Gerais. Essa uva é colhida, ela vai para a câmara fria. Ela recebe um tratamento térmico, né? Para não acelerar a oxidação e nenhum tipo de... Estragar, né? Não deteriorar. E de madrugada mesmo, ela vai para Caldas. Ela chega em Caldas ao amanhecer do dia, bem fresco e já entra no processamento direto. Processo que futuramente o Guto pretende realizar na própria vinícola em São Bento. Em breve, muitas prateleiras vão ter um vinho feito inteiramente na Serra da Mantiqueira. Desde o cultivo da uva até o preparo da bebida. O vinho hoje nos move, né? É um prazer estar aqui, é um prazer trabalhar, é um prazer fazer parte da equipe, né? E isso é uma família que funciona como uma equipe. Cada um cuida de uma parte. Há um ano, a plantação está aberta para visitação. E proporciona ao público conhecer o local de onde saem as uvas utilizadas na produção dos vinhos que são comercializados dentro da propriedade. Para os amantes da bebida, uma oportunidade de viver uma experiência única em uma espécie de mosaico de sabores. Tudo monitorado pelo sommelier da casa. Olha, a experiência principal é conhecer os vinhos que são feitos com colheita de inverno. São vinhos da Mantiqueira. E é uma experiência nova, é uma novidade aqui para a região porque são vinhos finos. E além disso, é um lugar maravilhoso. Para quem gosta de natureza, para quem gosta dessa exuberância da Serra da Mantiqueira, vale a pena. É um negócio que encanta. O turista que vier para a Serra da Mantiqueira neste inverno vai ter muitos motivos, além das paisagens, para curtir o passeio por aqui. Música 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 Legenda Adriana Zanotto